O Saiko falou, ó, a última mensagem do Gio foi às 5 da tarde, falando, bora, bora, aí beleza, ficou por isso, aí, às 18h53, pode às 8h, 8h30, diz o Saiko, esperamos, 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 15h para as 8h, eu chego dizendo, vixe, Gio morreu, aí o Saiko, tenta dar uma ligada para ele se pá, vou só gravar mais um vídeo meu aqui, aí beleza, cara, passou mais uns 20 minutos, eu falei, pô, esqueci de ligar, estava arrumando uns bugs do meu jogo aqui, mas acho que o Gio faleceu mesmo, deve estar no caixão já, tá ligado, infelizmente morreu, mas é a vida, vamos seguir em frente sem ele, o Saiko falou, putz, moiou, ele é um proprietário, já Elvis, falei, bom, menos um trampo para nós, tu queria mais tempo, parabéns, conseguiu, aí o Saiko falou, mas o Gio morreu, aí, logo ele falou, se bem que já superei, eu acho, aí eu falei, ah, é ruim, mas sei lá, também, vida que segue, mano, bola para frente, o Saiko falou, o Gio morreu, é jogando foda-se, aí eu mandei, Gio morreu, foda-se, pelo menos continuou o espírito do canal, mano, isso eu gostei, ô, mas tu acha que tu vai morrer esse ano, Gio? Fala a verdade, se tá.